Bote outra vez, com esperança do meu coração Hoje já vai te revelando em verão Volte a mim, com a certeza que devemos chorar Hoje pensei que não queres voltar Para mim Queixo nas mãos Por parte que as nossas não falam Simplesmente as mãos precisaram O perfume que eu não vou de ti E as vi, para ver os meus olhos Estou de quem sabe sonhar Eu sou o rei E as vi, para ver os meus olhos 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 Somos eles